Eu volto, eu volto É, eu te dou um balão da sua cara Tirar você de mim, eu só dragar Tanto sorriso, me desculpe de medo Até onde sim, estava de medo Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter um gosto de viver aqui Tá, tá demais pra continuar De tanto amor pra poder falar Eu volto, é só você sorrir Eu volto, é só fazer assim Eu volto, é só fazer assim Eu volto, eu volto Eu volto